Eu estou aqui com o Zé Fábio, que jogou pelo Plejusk Jovem no 31º Torneio da Amizade em Mineiro-Holândia. Zé Fábio, como é que foi o jogo? A nossa participação foi boa. O nosso objetivo era se classificar para a centro-final. Não deu. A gente ganhou o primeiro jogo de 1 a 0. Infelizmente, na decisão do grupo, a gente perdeu de 1 a 0, mas no termo geral a gente foi muito bem. O grupo se esforçou, deu o máximo de si. A gente não veio com a classificação, mas a gente veio com... Se é que no FM é o melhor. O primeiro jogo foi com o Altime, com outros gols e quem fez? No primeiro jogo a gente jogou com o quilômetro 20, a gente ganhou o Torre a 0. Os gols foram de Marcelo e de Manoel Filho. E no segundo jogo a gente pegou o Cinque Veste, que é um time de Pedra Branca. A gente perdeu de 1 a 0. No final do segundo tempo a gente já está se caminhando com os pênaltis. O cara acertou um chute. Chute de longa e a gente não teve como a gente mais se recuperar. O tempo foi pouco e a gente foi despacificado. E daqui para a frente, o playjuste jogo vai continuar cruzando? Bom, a gente está... O grupo está combinado que a gente vai continuar trabalhando, treinando a gente junto com os veteranos machos de Marcon, que hoje vai para a Minerolândia. E a gente vai ficar treinando porque a gente tem uma competição na Garrota e a gente vai se torcer as duas equipes representar a Solonópolis. Zé Fábio, no próximo sábado, a partir das 14 horas, os veteranos estarão jogando em Solonópolis, juntamente com a outra equipe do Senado Rubeu. Tem os veteranos e tem também o playjuste jovem que vai estar jogando em sábado. A gente foi neto, então é uma coisa da mistura. A gente vai lá, se a gente quiser. O campo da Santa Tereza é mais um compromisso para a gente e os veteranos. Valeu! Com você com Zé Fábio, da equipe Playjuste jovem, com imagem de Túlio Diniz, Antônia Lange em Solonópolis.blogspot.com